A partir de agora, momento de reflexão com Miguel Weber. Oferecimento, água mineral gotas de cristal, cem por cento natural. Seja um revendedor. Ligue agora, nove oito oito nove três cinco quatro quatro quatro. Pasta e massa, qualidade comprovada. Ligue peça, quarenta e um quarenta e um vinte e quatro sete cinco. E Arena dos Colchões, o melhor preço da região. Zona Norte e Nova Parnamirim. WhatsApp nove oito oito sete sete zero sete sete meia. Oi gente linda, bora pro nosso momento de reflexão, aquele momentozinho da gente conversa, bate o nosso papo. Tem aquela provocação que é normal, 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 né pessoal? Deixa eu te perguntar uma coisa e gostaria muito que você prestasse atenção. Todos nós, em determinado momento das nossas vidas, nós temos medo. O medo é um processo natural e muitas vezes de defesa na vida da gente. O seu medo, o que é que ele representa na sua vida? É o medo que indita as suas decisões? Ou você consegue administrar o medo que você sente? Por que é que eu tô destacando essa questão do medo? E por que que isso tem uma importância muito grande na vida da gente? É que às vezes a gente, o medo, ele serve pra gente como um alerta. Né, eu gosto de dar o exemplo, eu tenho um equipamento eletrônico. E dentro do equipamento eletrônico tem um fusível. Fusível é a primeira porta de entrada da energia. O que é que aquele fusível serve? Fusível é um vidrinho assim, que tem uma, uma linhazinha, um fiozinho bem fininho passando. Se tiver uma sobrecarga de energia, esse fiozinho, ele parte. Quando ele parte, a sobrecarga de energia não passa pro aparelho. Ele conserva o aparelho, ele protege. Então, o fusível, ele serve pra quando tiver alguma coisinha em excesso, não invadir o aparelho, não prejudicar, não queimar o aparelho. O medo, ele serve como uma espécie de fusível. Às vezes é o primeiro que dá aquele alerta pra que você não passe pra você alguma coisa que pode te fazer mal. Aí a gente tem uma, uma proteção natural do medo. E a gente não pode desconsiderar esse medo nunca. Nunca, nunca, nunca e nunca. Então assim, saber utilizar da melhor forma esse medo é muito legal. Por quê? Porque o medo não pode controlar a minha vida. E você também não pode descartá-lo. Ou seja, existe um meio termo pro medo. Tem gente que não faz nada com medo. Mas não faz nada com vários medos. Entenda, é diferente uma fobia, que a gente tem um transtorno que precisa ser cuidado. Entender por que é que a pessoa tem esse medo em excesso. E por que desenvolver uma fobia e tratá-la. Ou pessoas que por conta de outras experiências tem medo de tudo. Não dá um passo. Por quê? Porque a sua cabeça tende sempre a puxar pro negativo. E esse medo se transforma numa ansiedade. E ela sempre acha que as coisas vão dar errado. Não vou fazer não que vai dar errado. E aí você simplesmente tenta vislumbrar um futuro que é negativo. A pessoa ansiosa, negativa, ela sempre encontra um problema em qualquer coisa na vida. Aí vem o medo de dar um passo, porque acha que vai dar errado. E aí a pessoa que não dá um passo, porque acha que vai dar errado, ela não sai do lugar. Ela não faz nada. E aí o que acontece? Eu não consigo mudar minha trajetória de vida. Eu acabo ficando refém do medo. O medo, que é a dúvida, o medo, que é a ansiedade, o medo que faz a sua cabeça só pensar no negativo. Vai dar errado. Não, não vou, não vou, porque vai dar errado. Não, não vou tentar, porque vai dar errado. Na sua cabeça as coisas sempre irão partir pro lado errado. Então assim, o que eu quero dizer pra você? Se você parar pra olhar um grande empresário hoje, seja lá de que natureza forro, ele teve que correr riscos. Riscos na vida. Qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, precisa correr risco. Se eu não corro risco, risco muitas vezes, que a gente tem o risco controlado, que a gente chama. Né? Pode acontecer de dar errado? Pode acontecer de dar errado. Tudo na vida. Só que se eu não der um passo e se eu não correr risco, riscos, as coisas não mudam. As coisas não mudam. Então assim, eu conheço uma mulher que ela teve um câncer, pessoal. Essa história é bem interessante. É durante a gravidez dela. Ela descobriu que tinha um câncer durante a gravidez. Naquele momento, ela precisava tomar uma decisão. Uma cidadezinha do interior aqui, bem pertinho de Natal. Quando ela descobriu que tinha câncer, durante a gravidez, ela precisou tomar uma decisão. Se ela tomasse o remédio pra combater o câncer, ela poderia afetar e matar o seu bebê. Se ela não tomasse o remédio, ela poderia não resistir. Olha que coisa louca. É o famoso entre a cruz e a espada. A decisão que a maioria das pessoas queriam que ela tomasse. Família, meu amor, pelo amor de Deus, toma um remédio. Se acontecer alguma coisa com o bebê, você pode ter outro bebê. Você não vai perder a sua vida. Sabe? Deus tá entendendo porque você vai tomar um remédio pra se salvar. O bebezinho vem numa outra situação. Muita, mas muita gente, muita gente, queria convencer que ela fizesse alguma coisa, mesmo sacrificando o filho, pra salvar a sua própria vida. E ela decidiu que não iria fazer a quimioterapia. Não, não vou fazer, não vou fazer tratamento nenhum. Eu não vou matar o meu bebê. Ela falou assim, eu vou encarar o câncer. Não vou fazer tratamento agora. Não quero perder meu filho. Encarou o câncer. Você deve estar curioso pra saber o que aconteceu, né? Se deu tempo da criança nascer, antes que ela morresse, porque o câncer dela realmente estava no estágio avançado. Eu posso dizer que essa criança hoje tem nove anos. E ela já tem um outro filhinho com dois anos de idade. Ela não só tomou uma decisão, como ela encarou um câncer, como deu tempo do bebê nascer, como deu tempo dela se cuidar, como ela teve outro filho. Então, assim, preste atenção. Ela se curvou pro medo? Ela disse não. Ah, eu não posso aqui. Meu sonho da minha vida, eu vou agora acabar com esse sonho, porque eu tô com medo do que pode acontecer. Ela resolveu tomar uma decisão e dar um passo. Um passo que ela decidiu. É esse passo que às vezes você precisa dar na sua vida. É essa decisão que você precisa tomar na sua vida, tá? O que você sonha, o que você quer, o que você já teve, o que você perdeu, qual o próximo passo? Eu vou ou eu fico? Eu vou ou eu estaciono? Eu abro mão da minha vida ou não? Lembre-se, o medo também passa pela fé. O medo também passa pela fé. Isso é importante que eu lhe diga. Tá certo? Ou você acredita ou não. Não existe meia-fé. O que é que você quer na sua vida? Você tá disposta ou tá disposto a correr riscos? Você vai lutar pelo que você quer, sim ou não? A decisão é sua. Tá? A decisão é sua. E eu espero que seja melhor, tá? O medo é importante, mas ele não pode ditar as regras da sua vida, não. Tá bom? Preste bem atenção no que esse medo faz com você sempre. Felicidade 98 98 98